E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo, e esse vídeo é de agradecimento cheguei a 21 mil inscritos no canal pessoal, somos mais de 21 mil né, porque são 21 mil e 4 como vocês podem ver aqui nessa imagem né, e olha aí pra vocês verem esse mês né, esse mês não, esse ano eu comecei a fazer algumas mudanças no canal a postar todo dia, mesmo viajando aí, fiquei vários dias em São Paulo aí tentei adiantar vídeos pra poder deixar aí programado, pra poder sair no canal e foi uma coisa assim que eu gostei, mesmo as views reduzindo por causa de colocar vídeo todo dia porque nem todo mundo dá conta de acompanhar, é uma coisa assim que pra mim é uma coisa boa porque me incentiva realmente a querer crescer o canal, então foi uma coisa assim que eu gostei de fazer não sei vocês, mas eu gostaria muito de saber de vocês, o que vocês acharam dessa ideia de colocar vídeos todos os dias e eu agradeço muito a galera que tá apoiando o canal, vindo todo dia, conferindo, eu vejo as mensagens gosto sempre de ir lá, ler, responder, pelo menos eu fico sabendo que tem uma galera assim, apoiando o canal né essa ideia de colocar vídeos todo dia, e eu gostei muito pessoal, muito, mas muito obrigado a todos vocês aí que apoiaram esse projeto de colocar 365 vídeos nesse ano, e colocar vídeo todo dia eu queria, desde o princípio, gravar todos os vídeos até o final né, 365 vídeos deixar eles programados, mas como tecnologia muda sempre, é complicado deixar vídeo gravado e de repente mudou, e não é mais daquele jeito e eu terei que regravar novamente, seria bem mais complicado pra mim no entanto, as vezes poderia surgir mais oportunidade assim, de gravar as vezes no dia 2 ou 3 vídeos né e isso melhoraria ainda mais o canal, porque ia movimentar já que nos meus vídeos eu percebo sempre que a maior parte das pessoas que visitam o canal são não inscritos, as vezes eu coloco vídeo e não inscritos vem visitar o canal e isso ajuda muito para o crescimento do canal né, me ajuda bastante para fazer com que o canal cresça mas, mesmo colocando vídeo todos os dias, acredito que esse foi o mês que eu tive menos inscritos no canal né porque aumentou bem pouco inscritos, geralmente aumentava muito mais e agora parece que caiu mas, eu acredito que foi só uma pequena mudança por causa do algoritmo do YouTube ainda tá meio, é, se entendendo né, se organizando em relação a tudo isso então, com o tempo eu acredito que vai melhorar e a ideia minha é conseguir chegar a 100 mil inscritos bem mais rápido e conseguir movimentar muito mais o canal então, eu tô contando muito com o apoio de vocês pra poder ajudar, compartilhar o canal pra ajudar a chegar nessa marca e pensar aí comigo aí numa ideia pra poder fazer aí pros 25 mil inscritos né fazer um especial, fazer alguma coisa teve pessoas que me perguntaram se eu faria um especial de 20 mil inscritos eu não tinha nada em mente né, foi meio assim que de repente cheguei a 20 mil e não me programei em relação a nada mas eu gostaria muito da ideia de vocês, vocês poderem participar aqui comigo e falar o que vocês gostariam de ter de especial de 25 mil inscritos porque é uma coisa assim que eu acredito que é um número bem interessante eu queria chegar assim bem mais rápido, coisa assim de um mês, dois meses no máximo chegar a 25 mil inscritos, ganhar 4 mil inscritos mas eu sei que vai ser quase impossível pelo ritmo que o meu canal tá crescendo eu gostaria de acelerar esse ritmo, mas ainda não sei como que eu vou fazer pra poder fazer esse ritmo acelerado mas eu pretendo continuar postando sempre pra poder alcançar novas pessoas e mais pessoas poderem participar aqui comigo e eu agradeço sempre as pessoas que estão participando lá comigo lá no grupo no grupo Dragon Tutoriais e desculpa mesmo por não ser aquela pessoa assim que tá sempre ali movimentando o grupo mesmo eu falando lá pra não ser divulgação de link nem nada a galera respeitou, uma boa, muito obrigado a todos vocês e lá querendo ser mais conversa né, de resolver problema, entender, falar de algumas coisas né então eu ainda vou ver como que eu vou conseguir movimentar melhor esse grupo a galera que participa, depois quem quiser participar me pergunta aí né eu mando o link aí sem problema nenhum e a gente entrar e poder ter ideias aí pra poder movimentar e sem ser um espaço de divulgação, só divulgação mas sim também um espaço de conhecimento né e poder realmente se ajudar, a galera do grupo se ajudar de uma maneira que não seja só compartilhar vídeo e tudo mais então eu espero muito ver vocês aqui e que vocês deixem a opinião de vocês sobre o que fazer num especial aí de 25 mil inscritos então eu já tenho que pensar antes porque quando eu vejo já tá em cima e eu não consigo pensar em mais nada né então espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo eu agradeço a todos vocês, muito mais, muito, mais, muito, muito obrigado e valeu pessoal, vejo vocês aí nos próximos vídeos vou tentar postar o máximo que der se é 1, 2, 3, eu vou tentando, então valeu